No celeiro, o hub de conexão e inovação para o agronegócio da FASU, Faculdades Associadas de Uberaba, estão empresas que buscam levantar problemas e criar soluções inovadoras. E um dos principais desafios enfrentados pelo agro nos últimos tempos tem sido melhorar a produtividade de forma mais sustentável. O CIT visa justamente atender toda essa demanda que hoje o agro tem, tanto nas questões de problemas que existem, as questões de inovação, as soluções tecnológicas que hoje o agro tem demandado. Por isso, essas oito vertentes principais do CIT, elas visam justamente atender esses principais itens que hoje é demandado desse setor. Seja na produção de grãos, de carne ou de leite, para se manter na posição de destaque no mercado internacional, o Brasil precisa produzir melhor. E já tem muita gente fazendo isso e às vezes nem se dá conta. Tem um produto que mapeia plantação de cana, identifica onde tem a araba daninha e com isso você consegue aplicar o defensivo agrícola direto nesse ponto. Só essa coisa que parece muito simples, eles diminuem em 70% o uso de defensivo agrícola. Isso é uma coisa extremamente sustentável. É bom para o solo, é bom para o bolso do produtor, é bom para todo mundo. Foi para auxiliar produtores e empresas no tema sustentabilidade que o Pedro e outros três sócios criaram uma startup. A empresa, ela imputa nessa plataforma os indicadores. No final, com a periodicidade que ela quiser, ela consegue gerar um relatório de sustentabilidade com esses indicadores todos, com uma linha do tempo para conseguir ver a evolução. E com esses números, esses dados, ela consegue tirar certificações, por exemplo, certificações que são obrigatórias para exportar para a Europa, por exemplo. Ela consegue pegar dinheiro mais barato em banco. Então, o BNDES, por exemplo, tem linhas de crédito que são específicas para práticas sustentáveis. Ferramentas que a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ pretende adotar em breve para melhorar processos tanto dentro da entidade, quanto no desenvolvimento de programas que atendam aos mais de 24 mil associados. Vamos entender o que a ABCZ está fazendo. Vamos ver o quanto que os investimentos e melhorias e buscas por essas novas práticas têm funcionado e como a gente consegue fazer funcionar ainda mais. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ de todos.